Aí rapaziada, bom dia, faltando poucos dias aí para o nosso grande evento aí ó Torneio Pesqueiro Bambu Amarelo que será realizado no dia 23 de setembro Lembrando a todos aí que as vagas foram todas compreenchidas 185 vagas no tanque aí ó, cada vão de pneu desse daqui é um Lembrando a todos que o nosso tanque tem 185 vagas Já todas compreenchidas O torneio será no dia 23 de setembro com a soltura de uma tonelada e meia Só uma tonelada e meia a gente vai estar soltando daquela árvore grossa lá ó Até lá sentido o Cristo Uma tonelada e meia a gente vai estar soltando só esparramada para o lado de lá O peixe que anda, que movimenta, que dá os pulos dele E é isso aí pessoal, bora bora O sorteio será feito pelo Facebook e Instagram No dia 21 também Beleza, o pesqueiro continuará aberto mas sem modalidade da pescaria Entendeu? A gente vai soltar o peixe, deixar o peixe descansar para ser um sucesso de novo Primeiro torneio a gente fez, saiu com 60 kg Segundo com 70 kg E vamos fazer esse terceiro aqui também Sair acima de 50 kg aí o grande campeão Pessoal, primeira ação, primeiro lugar R$ 1.500,00, segundo lugar R$ 1.300,00, R$ 1.500,00 Levando também os troféus, pessoal É isso aí, pesqueiro bambu amarelo aí trabalhando sempre na transparência O peixe será solto para o lado de lá, pessoal Uma tonelada e meia Sentido aquela erva grossa O peixe esparramado no tanque Todo para o lado de lá, hein Até sentido Cristo Beleza, pessoal? Então o peixe estará chegando no dia 21 Sorteio dos poços das raias Será feito também no dia 21 Pelo Instagram, Facebook E para quem não tiver Facebook, Instagram A gente vai